Estamos de volta e olha o Corinthians já está em Santos e ontem o ônibus do Timão foi recebido com muito barulho, viu? Para incomodar os jogadores tanto na frente do hotel quanto no treino feito ontem à noite na vila. Os torcedores santistas soltaram muitos fogos, rojões, mas parece que isso não mexeu com os jogadores não, viu? Agora é concentração total para a partida. No palco do jogo de hoje o Corinthians fez um trabalho físico seguido de um coletivo. Tite não confirmou a escalação da partida de hoje. O ataque também não está definido. Certo é que para o treinador a joia do Santos o camisa 11 Neymar deve ser neutralizado. Não se retira o Neymar de jogar. Pode-se diminuir as ações do Neymar. E não é de um jogador a responsabilidade. Ele tem sim uma responsabilidade de equipe de jogar bem primeiro, de buscar o resultado, de fazer uma grande partida tecnicamente e individualmente o Corinthians. Depois neutralizar Neymar e as ações do Santos. E mesmo jogando fora de casa e com a pressão da partida decisiva, o técnico está confiante na atuação da equipe com base na trajetória do clube na Libertadores. Que nível de concentração da equipe ela possa fazer a diferença. Absorver essa pressão externa e ficar focado no jogo. Isso acredita em maturidade. E nisso eu tenho uma confiança muito grande na equipe. O grau de maturidade que a equipe adquiriu ao longo desse tempo trabalhando junto, ele já foi muito forte. Então é uma equipe que ela já está preparada para esse nível de enfrentamento. E do lado do Santos, o Ganso treinou e já foi liberado pelo departamento médico para jogar. 45 minutos, mas agora falta só o aval de Muricy Ramalho. Certo mesmo é que a partida vai ser muito disputada. Muricy ainda esconde a escalação, mas Ganso treinou bem de novo. Fez gol e foi liberado. Se ele não for a campo, Borges entra no ataque e Allan Kardec joga no meio. Para o goleiro Rafael, o Peixe precisa ter atenção com o conjunto do Corinthians. Os jogadores que jogam pela ponta, independente de quem jogar pelas laterais, acompanha bem o lateral até o fim. Se o lateral for até o fundo, o Emerson, o Willian, quem jogar ali vai acompanhar. Mas a gente sabe que quando eles recuperam a bola, eles saem em velocidade. Então a gente não espera vida fácil não. A gente espera um jogo bem difícil, complicado nas duas partidas, como será difícil e complicado para eles também. E Rafael espera muito equilíbrio nas duas partidas da semifinal. As duas equipes são experientes, as duas equipes são bem montadas, com grandes treinadores, com grandes jogadores. É uma semifinal de libertadores. A gente sabe que tudo pode acontecer. E nós vamos jogar para cima, independente de quanto seja o jogo, o nosso objetivo é vencer. E olha, então como a gente viu o Ganso aí liberado para jogar 45 minutos, já é alguma coisa. Claro, o Ganso faz diferença. Agora é só esperar a decisão do Muricy, né? Eu acho que ele vai para o jogo, mas a gente vai ver isso só mesmo na hora do primeiro apito, né? E olha, lembrando que Santos e Corinthians já fizeram uma final de Brasileirão. Mas esse Santos e Corinthians, esse é especial, porque é o primeiro duelo internacional dessas duas equipes juntas, hein? Vai dar o que falar esse jogo. Amanhã a gente traz para você o resultado dessa partida, né? E olha, o Palmeiras entra em campo hoje pela Copa do Brasil. O Verdão vai fazer o jogo de ida contra o Grêmio. E apesar da importância da partida, o que preocupa o clube é a permanência ou não do Valdívia. Com a cabeça no Grêmio, o Palmeiras ainda busca resolver um problema, Valdívia. O Meia voltou do Chile, tem contrato com o Palmeiras até 2015, mas a família não quer ficar no Brasil. A diretoria tenta manter o jogador. Eu estou fazendo de tudo para que ele não saia, né? Assim, eu vou esgotar os meus recursos, né? Eu também não vou fazer nada que o clube não possa arcar. E também não acho justo a gente dar um tratamento desigual, né? Tratar alguns atletas de uma forma e outros de outra forma, você acaba perdendo o grupo. Mas acho que nesse momento, pelo que ele passou e pelo estado emocional que ele apresentou, merece uma atenção. Bem, sem Valdívia, Daniel Carvalho tem a missão de armar as jogadas contra o Grêmio na noite de hoje. Felipão e os jogadores sabem que uma vitória hoje pode devolver a paz ao Alviverde. No próximo bloco, tem mais Copa do Brasil com a preparação do São Paulo. E nós vamos conhecer também mais dois atletas que vão competir no Reis da Selva Combate. É depois do intervalo, eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.